E aí, vou pedir um bagulho da hora pra vocês, pra nós fazer uma batalha foda nessa final. Bora com aquela vibe monstra, rapaziada. Última batalha da noite, estourando aí três áudios, certo? Então, máxima vibe, certo? Vamos daquele jeito, gastar o hype da energia aí, tá ligado? Pra nós fazer uma vibe foda, certo? Vou puxar os três gritos da casa aí em cima do bagulho e já é. Vai. Não vem geral, não vem geral, não vem geral, não vem geral. Aquele clássico, aquele clássico, ó. Aqui só tem MC louco, só MC psíquo, aonde vocês estão, batalha da Chico. Você é MC louco, só MC psíquo, aonde vocês estão, batalha da Chico, ó. Ó, 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 tem caralho, tem caralho. Tem caralho, tem caralho, tem caralho. Ô, 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 gata. Essa noite tá linda demais pra você despertar a minha ira. Antes de mais nada vocês viram que esse round se iniciou com mentira. Na verdade, meu parceiro não tá 10x10, isso daí é incomum. 10x10 é somente o meu freestyle, nosso placar tá um 5x1. Aê, cusão. Cê tá ligado? O sucesso cê não obteve. Sabe que agora tá livre, trouxe aqui que o Silverhoney trouxe as waves. Infelizmente, cê sabe, parceiro, você nunca vai a passar de fase. Eu já trouxe o as vezes, eu trufo na pancha, só que minha rica é de praxe. Praticamente eu me escuto rápido, então passa pra próxima. Porque sabe que seu corpo é morto, seu coco é louco, sua rima é mórbida. Minha rima é mórbida, então se acostume-se. Na verdade não é mórbida, ela é lógica, mas quando eu rima a marcha é fúnebre. Cê não entendeu, por isso que pra mim você é um horroroso. Realmente começou com mentira, mas peraí, mentiroso é aquele que chamou de mentiroso. Pra mim é assim que funciona, por isso parceiro que eu sou mais verdadeiro. Na verdade o meu coco não é um, com cada ideia é um coco, você tá enfrentando um coqueiro. Viu, você não tá entendendo, parça, por isso que aqui será o teste. Nós dois somos das ES, placar tá 5 a 1, normalmente quem apanha é quem não faz o teste. Aí é barulho pra esse round. Na hora de quem começou, pra quem terminou, pra um só e com vontade. Barulho para as irmãs de Rony. Computado indiferentemente. Barulho, quem gostou das rimas? O Kai. Certo família, o Kai 1 a 0, mas tudo que vai? Volta! Pra vocês querem ver? Tranquil! É um tonto, beat DJ. Vem girar com a mão pro alto, vem girar com a mão pro alto. O bagulho fica louco. Aí, quero ver girar com a mão pro alto, quero ver girar com a mão pro alto. Quem não tiver com a mãozinha vem com o freste, tá ligado? Daquele jeito. Aí! Tá ligado? Aí terminou o clube, essa. Aí é beat. Vou cair na voz, certo? Vocês querem ver? Vocês querem ver? Querem ver! Mata esse cara na Chico, certo? Então vem, então vem, então vem, então vem, só MC pra foda-se o estado. Hoje o estado virou meu disco. Mata esse cara na Chico! Mata esse cara na Chico! Se é pra falar boa, pode ter certeza que é a melhor do domingo. Mata esse cara na Chico! Mata esse cara na Chico! Mata esse cara na Chico! Chico carai! Pou, 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 lá! Chico carai é pou, 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 ah! Melhor sair de perto, até porque eu trouxe uma Desertigo, ah! E a sua mente é um deserto. Ah, eu sou tipo roninho, eu sou todo malandro, ah! Eu vou mandar um dialeto, só que eu não tenho capacidade de ganhar do OK, Ah, eu vou inventar um placar e vou torcer pra que dê certo. Ai, caralho! Viu que agora vai entender, sou inteligente. E você pode até ficar solidente, mas você nunca vai entrar na minha mente. Igual o grito que estalha meu viço E minha mente é como um hospício Ah, cê não sabia disso Porque entrar é fácil, isso aí que é difícil É difícil, somente é hospício Eu vi que achei que eu sou vício Realmente, mano, eu entrei na sua quebrada Eu levei o teu tapete e você é um doido varreiro Eu não inventei o placar Porque o Rony fez o sequestro do ministro Você já tá ligado no meu parceiro Porque o bagulho tem vídeo e até tem um registro Você sabe, eu não falo mentira Daquele formato cê falou que eu sou boqueiro Na verdade a minha rima aprecia Mais do que coqueiro, porque eu sou maloqueiro Na verdade, mano, eu não sou um coqueiro Porque agora você pagou de prepotente Eu não sou coqueiro, eu sou uma árvore de Natão Então tomou uma pontilhane de presente Terceiro! 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 Maceiro, maceiro! Vocês pediram, vocês terão Agora é o último round da noite Então vem com tudo Passar aquela vibe foda Então Solto o beat, DJ! Vem gerar como eu foda Corrindo a merda! Caralho! Tira o... Tô em perto de 5 vezes Vem gerar como eu foda Aí, vou puxar aquele grito monstro da casa, certo? Vem gerar como eu foda Vem gerar como eu foda